As possibilidades são muito grandes, é muita coisa que pode ter. Eu não sei se foi esse ano ou ano passado, eu vi uma notícia que alguém aqui na Terra conseguiu captar um som, um sinal de rádio vindo do espaço. Tu viu essa notícia? Se tu não viu, eu tô falando bobagem, porque tu deve... Não, mas aí depende do que é o sinal de rádio, né? Eu li que os caras captaram um sinal vindo do espaço, um sinal de rádio. E aí eu concluí que era um cara falando em algum lugar, porque essa é a minha mente, um cara com rádio. Alô, alô, tem alguém ouvindo? Foi isso que eu interpretei. Mas tu não viu essa? O que pode ter sido? O universo gera rádio? Tem um cara na AM de Saturno, hoje a temperatura vai ser 19 graus aqui em Saturno. Cara, isso aí é um negócio muito legal, que eu acho que é o que você deve ter visto, deve ter sido isso. Existe um fenômeno no universo, que agora nós estamos começando a entender ele muito bem, que chama... Vou falar o nome técnico aqui, mas eu vou tentar explicar. Chama FRB, Fast Radial Burst. É uma rajada, uma explosão muito rápida, só que na hora que explode, a radiação dela é emitida em ondas de rádio. Não é na luz visível, não é no infravermelho, é em ondas de rádio. E a gente capta isso aqui na Terra com instrumentos bem específicos para captar isso. Para você ter uma ideia, a primeira vez que nós captamos isso foi em 2007, e hoje a gente tem pouquíssimos desses sinais. Então a gente não consegue entenderem muito bem. Hoje a gente já tem uma ideia dos ambientes onde ele pode acontecer, estrelas muito grandes que explodem, perto de buraco negro, coisa desse tipo. Só que quando surgiu isso aí, é isso que você falou. É uma onda de rádio propagando pelo universo. Quando o pessoal escreveu a primeira vez sobre isso, uma das hipóteses que eles colocaram ali é que era o motor de uma nave alienígena. Por quê? Imagina a nave alienígena, ela não precisa ficar acelerando o tempo todo. Então ela dá uma acelerada e anda. E nessa acelerada, ela emite essa onda de rádio. E a gente capta aqui. E para ajudar nessa hipótese, teve sinais que foram repetidos. E aí o pessoal falou, está vendo? É uma nave alienígena mesmo. Porque ela dá aquela explosão, acelera um tanto, depois de um tempo ela dá de novo. E como é muito rápido, porque é milissegundos que dura, é exatamente o que você faz com o motor. Entendeu? O motor de uma nave espacial, ele dá aquelas explodidinhas ali, aquelas jogadinhas de energia para poder corrigir uma órbita. Para poder, né? Então, isso aí durante um tempo foi muito levantado. O cara falou, está aí, é uma nave alienígena e tal. Hoje a gente já vê que não é. Porque a gente já tem aí vários dados que... Mas deve ter sido isso que você viu. E tinha a hipótese de que era uma outra vida tentando se comunicar, mandando sinal? Porque a gente fica mandando sinal, né? A gente fica mandando sinal para ver se se comunica com alguém, né? A gente tem um projeto hoje gigantesco, que é gigantesco, que é muita grana, que é colocada num grande projeto, hoje chama Breakthrough Listen, na verdade. Ele é do Mark Zuckerberg, esse projeto, com o Yuri Milner, que é um cara, um russo lá, fodão da internet, dono da internet toda aí, milionário também. E quem fazia parte desse projeto era o Stephen Hawking. Só que o Stephen Hawking morreu. Mas o projeto continua. O que é que esse projeto faz? Os caras investiram uma grana violenta para produzir sensores, detectores muito sensíveis, que são colocados nos grandes radiotelescópios do mundo hoje. Então, os radiotelescópios são aquelas antenonas gigantes. O cara vai lá, quem já viu o contato vai lembrar disso aí. Aquelas antenas lá que a Judy Foster está lá no meio do deserto, lá no Novo México e tal. Eles ligam esse conjunto de detectores e fazem duas coisas. Uma, ele fica ouvindo o universo, ouvindo. Fica ali por um tempo ouvindo, semanas, dias, meses e tal, para ver se capta, qual que é a ideia deles? É tentar captar algum sinal coerente. É bem a ideia do contato mesmo. Quem já viu o filme vai saber. Que ela vê ali um sinal coerente que poderia estar relacionado com a vida. E outra, ele emite sinais também em determinadas frequências que a gente acha. Por que disso? Porque existe a ideia seguinte. Uma civilização, ela só é avançada. Isso é o que o pessoal fala. Todo mundo pode discordar disso. Mas uma civilização só é avançada se ela chegou em um determinado nível onde ela conseguiu produzir equipamentos e se comunicar por meio de ondas de rádio. Então, se ela está em um nível de evolução bom, ela está se comunicando através de ondas de rádio, que é o melhor jeito da gente se comunicar. Então, se ela se comunica em ondas de rádio e a gente manda sinal, pode ser que em algum momento ela capte esse sinal ou que a gente registre o sinal que ela está se comunicando. Por isso que tudo isso envolve ondas de rádio. E até agora estamos sozinhos. Ninguém se comunicou. Até agora ninguém se comunicou. Então, nesse exato momento, tem um equipamento que está tentando mandar um sinal para alguém em algum outro lugar do universo. Não, está tentando não. Ele está mandando. Ele está mandando, mas tentando se comunicar com alguém. Isso. Tentando, mas está mandando. Está mandando e está ouvindo também. E há quanto tempo isso está acontecendo? Cara, então, esse projeto aí, na verdade, ele começou lá na década de 80, 70, com o Carl Sagan.